Na oficina de ateliê livre, os estudantes podem escolher entre três técnicas, aquarela, pintura em tela e desenho. É uma das oficinas mais populares ofertadas pelo Departamento de Cultura de Pato Branco, frequentada por alunos iniciantes e experientes. Valentina Fachin, de 11 anos, é aluna nova na turma de desenho criativo. Ela foi motivada a aprender com as colegas da escola. Eu tenho várias amigas que elas desenham e daí eu acho muito bonito os desenhos delas, daí eu sempre perguntei para elas, aí elas falam que fazem curso, assim. A instrutora da oficina de ateliê livre é a professora Aline Brandielli. O objetivo da oficina é aprender a técnica, é como usar os materiais de forma artística. Então, no desenho, a gente aprende, claro, além da técnica, do desenho, luz e sombra, composição, como fazer um desenho, vai do iniciante até o mais avançado. Na oficina de pintura em tela também abordamos a técnica da pintura em óleo e da pintura em acrílica. E na oficina de aquarela, trabalhamos com esse material também, que é a base de água. Então, a ideia principal desse ateliê é as pessoas aprenderem a usar a técnica e os materiais. A Alice já participa da oficina de ateliê livre e agora decidiu participar da oficina de pintura de ovos de Páscoa. Eu adoro pintar e desenhar e eu acho que eu sou muito boa nisso. E as de ovos de Páscoa é porque eu sou bom em pintar assim e eu queria fazer algo diferente. Além de fomentar a arte e a cultura, as oficinas proporcionam um ambiente para compartilhar experiências. A Alice, de 68 anos, leva o neto Vicente Luiz, de 7 anos, para participar da oficina de pintura de ovos. Na verdade, a mãe dele se inscreveu para fazer, né? Mas ela achou que era no sábado e como ela é profe, é diretora do Cimeiro Menino Deus, ela não conseguiu ir, ela pediu se eu acompanhava o neto. As oficinas são promovidas por meio do Departamento de Cultura de Pato Branco, com aulas durante todo o ano, com quatro opções disponíveis. Desenho realista, ateliê livre, pintura decorativa e costura criativa, ainda vagas para as oficinas. As inscrições podem ser realizadas através do telefone 4632206026. As atividades ocorrem no Complexo Cultural, onde cerca de 150 alunos participam mensalmente das oficinas, conforme informado pelo diretor do departamento. Uma adesão muito grande, uma procura muito grande, e a gente entende a necessidade de ofertar a arte, de ofertar essas coisas chamadas culturais para a nossa sociedade, que ela é, vamos dizer assim, um estímulo, um reforço de toda a parte cognitiva, da parte emotiva, da parte sensibilidade das pessoas. A arte em si, as linguagens, elas conseguem trabalhar, então a gente fica muito feliz de saber que as oficinas proporcionam isso, além de legitimar a cultura da nossa cidade aqui.